Rogério, eu não consegui entender cara, eu já fiz de tudo, já fiz todos os seus estruturais do Roblox De como tirar o lag, como aumentar o FPS, eu não consegui entender cara O meu jogo continua travando, parece que o meu PC é muito lento, parece uma torradeira cara Ele não rola direito, não importa o que aconteça cara, eu já tentei de tudo Já segui todas as dicas aqui do seu canal Rogério, já sou inscrito, já tenho o sininho ativado Já deixo o like em todos os vídeos, já fiz todos os procedimentos, mas nada funciona cara Parece que o problema é no meu computador e não no meu Roblox, cara Eu não sei o que eu faço, eu não sei mais o que eu faço Fiz tudo o que você pediu, do mais básico até o mais avançado, mas parece que não dá jeito Não se preocupe meu pequeno gafanhoto, porque até a gente não resolver esse teu problema De como acabar o lag no Roblox, ou como aumentar o seu FPS Pelo menos pra você conseguir jogar o seu joguinho aí na boa Eu não irei desistir de você meu amigo, então vamos que vamos gente Eu vou fazer aqui algum milagre pra você continuar rodando esse teu joguinho aí, tá Você vai conseguir rodar Roblox de boa, cara Nem que seja 25 FPS, que ali é o mínimo pra jogar, tá 20, 25, que é o mínimo a ser jogável Mas você vai conseguir jogar, cara Não, eu prometo pra você, a gente vai fazer esse jogo rodar Bem-vindos a mais um episódio da série de como rodar o Roblox aqui, né Aumentar o FPS, diminuir o lag Bora pra mais um episódio aqui da série É importantíssimo que você faça esse procedimento Mas também, realize os outros procedimentos que eu falei em outros vídeos Até que eu agreguei aqui Realize os outros procedimentos que eu ensinei nos outros vídeos também, gente É importantíssimo você fazer isso daí Porque você vai ter um resultado melhor, ok? Até porque isso daqui, gente, talvez seja uma solução aí É uma solução tipo, ah, que solução complicada, Rogério Mas talvez seja um problema Por causa que você não está conseguindo rodar o seu Roblox Mesmo estando fazendo todos os procedimentos que eu ensinei nos vídeos anteriores Então procura aí no canal e tal Se não resolver esse teu problema, cara Fala aqui que não conseguiu resolver Se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações Porque eu vou trazer outros métodos toda hora, gente Pra tentar ajudar vocês, ok? Então vamos parar de enrolação E já bora pro tutorial, gente Aqui é sem enrolação, bora Estou na tela aqui do meu computador, beleza? Estou aqui no meu grupo do Discord Inclusive, link na descrição pra quem quiser entrar, ok? Vocês estão vendo essa bandeirinha do Windows aqui, meus amigos? Vocês vão clicar nela, beleza? Windows 10, Windows 11, Windows 7 Vocês vão clicar aqui Talvez o seu problema, gente Possa ser resolvido aqui Vocês vão clicar em pesquisar E vão digitar pro limpeza de disco, ok? Vocês vão abrir ele aqui Ele vai começar a calcular aqui, gente E abriu, ó Ele abriu essa janelinha aqui E eu vou mostrar pra vocês, ó Aqui tem arquivos de internet temporária Aqui tem relatórios de erro Aqui tem cache de sombreada Aqui tem arquivos de otimização de entrega Aqui tem lixeira Aqui tem arquivos temporários Aqui tem miniaturas Enfim, galera É muita coisa aqui Que vai acabar atrapalhando O desempenho do seu computador, ok? Então o que é importante você fazer aqui? Você vai marcar tudo aqui, tá? Só cuidado com a lixeira Que às vezes tem um arquivo que tu deletou Mas você vai querer recuperar depois Então cuidado ali Mas aqui não vai apagar nenhum arquivo importante do seu computador, ok? Só tome atenção aqui, ó Com a lixeira, ok? Porque a lixeira, às vezes você deletou uma imagem Mas daí você querer ela de volta Ela tá ali na lixeira Então você pode restaurar Então, cara, dá uma olhada na sua lixeira Vê se não tem nada pra deletar Mas não tem nada Porque eu não deixo nada na lixeira Porque fica acumulando espaço E vocês vão fazer o que, gente? Vocês só vão vir aqui Clicar em OK Vocês vão clicar em Excluir arquivos Aqui não tem arquivos importantes nenhum E vai começar aqui a carregar, gente Ele vai começar a fazer uma limpeza no seu disco, tá? Ele já tá terminando ali, ó Já tá no finalzinho Se você tem muito arquivo, gente Pode demorar até minutos, horas aí Dependendo da quantidade de arquivo que você tem Tem gente que tem, sei lá O PC há 4 anos Nunca formatou, nunca fez nada Sei lá, cara Tá com muito arquivo acumulado Então, provavelmente pode demorar, beleza? Mas daí, gente Tira bastante o FPS do seu computador, cara O seu computador vai ficar até bem mais rápido Depois disso que eu te ensinar, cara Eu juro pra você Ó, o meu que tem pouca coisa É o que geralmente, sei lá Limpo a cada dois meses daqui, né? Porque eu também não limpo direto Porque pode dar problema no seu computador Nunca faça nenhum procedimento em excesso, hein, gente? Cuidado com isso daí É o que limpo a cada dois meses Que é o recomendado Aqui tá de boa Limpando a unidade do disco Vamos esperar Ó, limpou Ele fechou a abinha ali O que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai voltar na banderinha do Windows Vou procurar por aplicativos e recursos Vocês vão abrir E agora essa etapa aqui, gente É fundamental, cara Tire todos os aplicativos inúteis do seu computador Vocês vão me agradecer depois, tá? Tire todos os aplicativos inúteis, tá? Coisa que você nem usa mais Se o computador dos seus pais Pergunta se ele usa Porque se ele não usar, cara Desinstala Porque isso daí, ó Ocupa um espaço, meu amigo Que você não tá ligado, cara Ocupa um espaço desnecessário, gente E tem muita coisa aqui que pesa E para o meu exemplo aqui, ó A Vira Phantom VPN Eu nem uso mais a Vira, gente Não tenho porquê usar o A Vira Phantom VPN Eu vou pegar aqui E vou desistalar ele Amazon Prime Video for Windows, cara Eu nunca usei isso daqui Pra que eu vou ter isso aqui no meu computador? Então eu vou desistalar, cara É só clicar em desistalar E vambora É sério, gente Isso daí pode acabar com o processamento No computador de vocês, cara Isso aí vai estar ocupando espaço no disco Vai estar ocupando bastante coisa Então é importante você não ter no seu computador, tá? Mas só tira o que você não usa Se você usa com alguma frequência Então não tira Eu sempre deixo bem claro, gente Se vocês não usam o negócio Tira do computador Mas se você usa Tá bom, cara Não precisa desistalar, ok? Beleza Desinstalou o que eu não usei aqui Só fechar o computador Reinicia o PC E daí Vai lá, cara Mete bala E vê se tá de boa Se já melhorou o FPS Se deu uma melhorada, ok? Se não melhorou Vê os vídeos anteriores aqui no canal Porque tem muita dica sensacional aqui no canal Beleza? Então, muito obrigado Pra que assiste esse vídeo E até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi E tchau, foi E aí Tchau.